E aqui na TV Leste também teve festa do dia das crianças em parceria com uma empresa da cidade os filhos de colaboradores que sempre tiveram a curiosidade de conhecer o ambiente de trabalho dos pais participaram de uma ação de marketing na sede do grupo O grupo Leste de comunicação abriu as portas da empresa para comemorar o dia das crianças com os filhos e filhas dos colaboradores A ação foi em parceria com a fábrica da Salgadinhos Clique A confraternização foi em clima de festa com distribuição de brindes Eu achei muito bom que a TV Leste está ajudando as crianças Pelo meu filho que está aqui, nossa eu estou muito feliz A criançada aproveitou e interagiu com o apresentador Nicomedes Felício É engraçado, eu não vi ninguém sorrindo até agora Por que vocês não fizeram barulho? Criança não faz barulho não? Quem está feliz em ganhar presente o sistema Leste de comunicação? Eu Ah, isso não é criança Isso é criança Nutella, eu quero criança raiz que faz barulho Quem está feliz em ganhar presente? Eu Viu que os adultos gritaram mais que vocês, né? Você consegue falar um pouquinho comigo? Está feliz em ganhar presente? Estou Sério? Muito Já viu o que tem aí dentro? Já Vai dividir com quem? Com ninguém Com ninguém Legal o Sistema Leste ter essa iniciativa de presentear as crianças dos nossos colaboradores, né? Mas a pessoa que está acompanhando o Balan Geral não tem noção do que é o Sistema Leste O Sistema Leste tem a TV Leste, a TV Rio Doce, a Rádio Impasson, a Rádio Bituruna, o Diário do Rio Doce Tem um complexo de funcionários, embora alguns de nós apareçamos na TV, tem um universo de pessoas que fazem essa engrenagem funcionar, né? Desde a limpeza, a portaria, a turma do staff, dos bastidores E é legal lembrar das crianças, filhos dos nossos colaboradores Mostra que a gente tem esse engajamento social e a gente funciona como família Legal receber as crianças aqui, nem sempre podemos recebê-las aqui, né? Por razão de agenda Mas essa semana pode tudo É a Semana das Crianças E a Semana das Crianças